Avenida Francisco Alves de Moraes, setor Recanto do Bosque. Essa avenida é uma descida. E um caminhão de uma famosa marca de refrigerantes estava estacionado na porta de uma distribuidora de bebidas que fica logo mais ali em cima. O caminhão, sem motorista, segundo testemunhas, desceu. Desgovernado. Subiu aqui nessa calçada e invadiu aquele sobradinho ali. Para vocês terem uma ideia, esse local aqui está fechado. É um ponto comercial que já está alugado. E na próxima semana vai ser inaugurado uma distribuidora de bebidas. E a gente sabe que na porta desses comércios tem sempre muitas pessoas. Mas até então o comércio está fechado. Aqui na frente também tem uma família que mora na parte de baixo. Outra família na parte de cima. No momento tinha gente dentro da casa, porém não tinha ninguém aqui na porta. Vem aqui comigo. Olha só, lá na frente. Aquela casa verde. Pois bem, é uma escola. Se esse caminhão tivesse descido em linha reta, seria difícil controlar, contornar os estragos. Seu Adriano está aqui. Ele é o dono desse imóvel. Está feliz, né? Porque ninguém estava aqui na frente na hora. O caminhão desceu desgovernado. Um milagre isso, né? Milagre. Isso aí poderia ter acontecido coisa pior. Graças a Deus ninguém machucou. E na hora do acidente, quem é que estava lá dentro? Ah, no barracão do outro lado lá, tinha uma moça gestante, né? E a minha esposa, ela estava na parte de cima, com as minhas duas filhas. Nossa produção entrou em contato com a Refrescos Bandeirante, que nos informou o seguinte, que está investigando a causa. Por que que esse caminhão desceu? Onde estava o motorista? O freio de mão puxou? Foi uma pane? Enfim, tudo isso a empresa quer saber. E ela disse que está dando todo o suporte para a família, inclusive esses homens que estão trabalhando, estão aqui a pedido da empresa. E eles prometeram, então, deixar a casa o sobrado do jeito que estava, o que agrada muito vocês. É, sim, isso mesmo. Eles prometeram deixar tudo arrumado, né? O mais rápido possível, né? E é isso aí que a gente aguarda da empresa, né?